Sejam bem vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje Como Está Hoje o ator Juca de Oliveira José Juca de Oliveira Santos É um ator brasileiro famoso por novelas como O Clone, Saramandaia, entre várias outras Ele nasceu em São Roque, em São Paulo, em 1935 e começou a sua carreira no teatro Logo depois foi para a TV e para o cinema Onde ganhou destaque em novelas globais, sendo considerado um dos melhores atores do país Ele se destacou na novela Saramandaia, de 1976, no papel de João Gibão Foi indicado a diversos prêmios Porém, diferente de alguns atores, ele não deixou de atuar no teatro E continuou protagonizando diversas peças teatrais Outro papel de destaque de Juca de Oliveira foi na novela O Clone, interpretando o Dr. Albieri Atualmente, Juca de Oliveira tem 86 anos de idade E continua em atividade E apesar do tempo passado, ele ainda segue sendo lembrado Pelas novelas, filmes e peças teatrais nas quais atuou E você o que acha? Comente aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo E até a próxima!